E aí, rapaziada, começando mais um vídeo no canal Estilo do Adriano. Galera, mais um vídeo começando pra vocês. Mais quatro chuteirinhas aí, tá, rapaziada? Chegou pra gente, acabou de chegar pra mim. Chuteiras que não tem nenhuma novidade, né? Foram taxadas, né? O governo do amor aí tá fazendo amor mesmo. Tava metendo amor de nós, né, galera? Lá ele, né? Meu milívio. Mas muita taxa, rapaziada. Essas aí. E vai vir muitas ainda com taxa. Então, chegou mais quatro aqui com taxas. Vou mostrar pra vocês os valores com as taxas. E os dias também que demoraram, os tamanhos, tá? Onde setinho como? Eu sempre faço pra vocês aqui no vídeo. Só peço pra vocês se inscreverem no canal. Beleza? Se inscreveu no canal? Vai rapidinho. Eu espero vocês se inscreverem. Beleza? Inscreveu? Agora, dedo no like. Dedo no like. Meta aqui de 700 likes, tá? Então, já metrarem o like ainda de assistir o vídeo. Que o engajamento do nosso vídeo vai lá pra cima, tá, rapaziada? Então, melhora mais. E incentiva a nós a fazer mais conteúdo pra vocês. Beleza? Agradecido ele no like. Então, agora, o Instagram. Pra vocês verem elas aqui. Mais de pé e tal. Tá, viu? O Instagram pra vocês aí. Vai lá. Segue os Instagrams e acompanha aí, tá? Qualquer coisa, chama nesse número aí também. Que a gente vai estar respondendo vocês lá. Se vocês tiverem interesse aqui conosco. Com nossos produtos. Beleza? A declaração, galera. 12 dólares, tá? Partico model. A declaração aqui. Descrição, né? Duas quantidades. Foi 2,4 kg, tá? É... Plástico model. Eu vou deixar essa... Eu vou deixar essa tradução aí pra ver o que foi mesmo. Pra ver... Que tradução é essa aí. Eu não sei se é plástico. Deve ser plástico ou alguma coisa. Meu Deus, eu não sei. Beleza? E no mais é isso, tá? Tá taxação mesmo. Deixa eu ver se... Tem umas partes aqui de retúrne, galera. Retúrne. Depois eu vou dar uma olhada nesse aqui. Procurar me aprofundar mais sobre essas coisas que estão vindo, tá? Pra eu poder estar passando informações pra vocês. Porque esse... Essa paradinha aqui, ó. Nunca se vê. Eu não tô... Eu não tô sabendo. Eu não prestei atenção nos outros embalagens, né? Ó, isso aqui não veio. Essa aqui não veio. Essa paradinha veio. Vou dar uma olhada nela depois. Pra eu poder ver o que que tá se passando. Ela tá trazendo informações novas pra vocês, né? Depois que vocês importarem aí, já tá sabendo de alguma coisa. Beleza? Então, ó. Já veio aqui meio rasada. Eu não sei se é o pessoal que tá abrindo lá dos correios. Porque tem muita gente que... É... Extravia as coisas, né, galera? Dos correios. Quando é praticamente smartphones, né? Essas coisas de celular, é... Essas coisas de eletrônico, né? O pessoal gosta muito de extraviar, tá? Graças a Deus, surteiras minhas não estão sendo extraviadas, tá? Mas sempre vem assim com esses rasgos, galera. Não sei se... Apesar, é um pouquinho pra ver o que que tem dentro, tá? Então, é bom ficar ligado nisso aí. Beleza? Bora ver aí. Bora ver qual é a tira aqui. Ó. Outra Waze 1, tá? Daquela. Ficando baixo, né? Chegou uma daquela pra nós. Já foi vendida aquela tira que eu fiz um box, tá? E mais uma aqui pra nós, tá, rapaziada? Acho que é a mesma dessa aqui. É uma embalagem. Só que essa aqui já é um pouco maior, né? Não. Isso aqui é 39,5, galera. E essa aqui é... É, essa duas é 39,5. Não. Uma é 40 e uma é 39,5, tá? Deixa eu só conferir certinho aqui. É. Essa aqui é pra tá aqui. E essa é pra tá aqui. 39,5 é 40, tá? Então, ó. Igual que eu falei pra vocês, essa aqui não tem a parte desse negócio aqui, ó. Então, eu vou deixar aqui já separado, né? No caso, eu olho lá depois. Já vejo o que que é, né? Porque tá tudo em... Tá tudo em inglês, galera. E eu não sou bom no inglês, né? Então, a gente já... Fica meio escabreado, né? Porque esse governo aí tá... Tá baixando de tudo, galera. Tudo, tudo, tudo. Beleza? Ó, o ex-1. Essa aqui é a esqueridinha, né? O pessoal que gosta aí. Chegou pra nós. 39,5 também. Essa aqui provavelmente também. É, outro par, né? Porque eu sempre peço dois pares iguais. Parou. E essa aqui provavelmente é um 40, galera. Isso, 40, tá? Se liga, rapaziada. Duas 39,5. Uma é 39,5 e 40. E outra também 39,5 e 40. Essa aqui é o ex-1. Essa aqui é a GX, né? A Fenta. Galera, deixa eu falar pra vocês. Você que revende, não sei. Que tá pensando em pedir. Sempre eu recebo perguntas. Questão de numeração, pra sair e tal. Cara, eu não sei se é pra todos os estados, né? Porém, eu não gosto muito de falar isso aí, porque pra mim é uma coisa. Pra você pode ser outro, pode ser também igual. Mas eu sempre digo, quando eu pergunto, ó. Eu falo assim, por mim. Ah, Adriano. Quase mais que tu sai pra tudo de tamanho e tal. Até de chuteira, galera, os caras perguntam. Eu sempre falo, galera. É questão de 39. Sai muito. O 40 e o 41. Esses três tópicos é o que mais sai. 39, 40, 41 não pode faltar. Pelo menos pra mim aqui, entendeu? Aí, na questão do 42 e 43, 37, 38, eu já peço menos, né? Peço uma ali, outra aqui. Mas nunca deixo faltar no stop, né? Sempre tem uma 42, sempre tem uma 43, sempre tem uma 37 ali. Ó, a 37 eu nem tenho, né? Essa data tá faltando. E 38, eu peço um pouquinho também, entendeu? Mas no forte mesmo é 39, 40 e 41. É as que mais sai disparada, entendeu? E em questão de chuteira, galera. Ah, qual modelo, pai? Também é muito, acho que da região. Porque tem uns que pegam. Ah, eu quero essa modelo antiga, tu tem. É muito difícil achar modelo antiga, rapaziada. Então, eu sempre pego lançamento. Ah, pega aquele lançamento da Nike. Que é o lançamento da Mizuno. Igual a chuteira trava mista da Mizuno. Que chegou. Já peguei. Ah, chuteira da Puma. Modelo novo, ainda tá pra chegar. Sempre procura modelos novos. A rapaziada quer coisas do momento. Coisas que os ídolos delas, né? Tipo Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar estão usando. Então, procure trazer coisas mais novas, né? Lançamento. Ou traga um ali e outro aqui. Um modelo mais antigo que também fez sucesso. Tá? É um conselho que eu dou. Que eu sempre faço. Mas no momento eu tô pedindo mais chuteiras. É, bem lançamentos mesmo. Beleza? Então, rapaziada. O ex-1 não é segredo pra ninguém. Já veio muito pro canal. Vou tá mostrando um pouco pra vocês. Questão da numeração já foi falado. Os valores, rapaziada. Vai passar aqui, ó. Se foi tudo igual, vai ser tudo junto aqui. Se for separado, vai passar primeiro esse e esse. Então, se liga aí. Show? Show? Então, galera. Esses foram os valores delas aí. Então, os dias foram esses também que vai passar. Beleza? Esses foram os tantos dias que tá demorando. Demora muito pra chegar. É... Nem pra chegar no Brasil, galera. Demora mais na questão lá do conselho lá no Brasil. E fica empacada lá, galera, na receita. É muito complicada. Provavelmente é o que eu falei nos vídeos anteriores. Na questão do final de ano e o pós-final de ano, né? Que fica aquele monte de coisa ali. E eles vão com o tempo aí. Janeiro acabando aí. Já vai melhorando mais. Em fevereiro já vai entrando no normal. Aí, março já tá tudo normalizado. É o que eu acho, tá, rapaziada? Todo ano é assim. Tomara que esse também seja. Beleza? Pra não ficar demorando muito as encomendas lá, né? Isso aí é a taxa logo e paga logo. Todo jeito a gente vai pagar mesmo, né? Então, é isso, tá? As informações. Deixa eu só mostrar pra vocês aí. E verão pra encerrar o vídeo pra vocês. Beleza? Beleza? Essa aqui, galera. Nessa. Topinho. Olha aí. Coisa linda. Tá bem mais dura aqui, tá, galera? Isso compara o que tá balança. Aqui também. Bem dura. Não é minha... Minha... Minha zona não, tá, rapaziada? É assim mesmo. Beleza? Então, essa aqui, ó. Bem dura também aqui, galera, ó. Tá quebrando bem. Então, essa chuteira da China... Eu não sei... Eu não sei se o pessoal tá dando uns feedbacks pra eles melhorarem e tal. Em questão de algum ajuste e tal. Que eles tão melhorando, tá, rapaziada? Naquela questão da trava lá, elas vêm tudo mole, entendeu? Então, não teve uma repercussão muito grande. Eu não sei se eles receberam lá, mas eles corrigiram. Tá bem mais duro. Tá bem mais, mais, mais dura a chuteira na questão. Não é dura, assim, no sentido ruim. Mas, aqui, ó. Né? Só o lado dela pra não dobrar. E tá bem maleável também. Então, tá melhorando bastante, tá, galera? As chuteiras. Então, muita gente aí, esses jogadores profissionais, a maioria... Eu acredito que é de Série B pra baixo, galera. Ou Série A também, tá, galera? Não sei. Eu posso afirmar, mas... Muita gente usa essas chuteiras aqui, ó. Da China. Beleza? Então, essas chuteiras aí tem muita gente usando, tá, rapaziada? Então, essa é a Fenton GX. Então, rapaziada, esse foi mais um vídeo pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida aí, deixa nos comentários. Tem gente também aí que acompanha a gente no canal. Sempre tirar as dúvidas do pessoal aí. Então, se você tiver dúvida nos comentários, deixa aí que a rapaziada que... Que já sabe um pouco, assim, já... Também, ratinhos, já responde vocês aí. Qualquer coisa que eu possa responder, né? Só que eu também tenho muita coisa pra fazer e tal. E acabo, às vezes, não respondendo o pessoal. Mas esse foi mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o dedo no like. E... Esquece. Calou duro. E aí E aí E aí E aí E aí E aí